Em ato na Praça Albino e Lebran, o governador José Ivo Sartori fez a entrega de 46 viaturas para a região. Dessas, 6 vão para o Corpo de Bombeiros e 40 para o policiamento ostensivo feito pela Brigada Militar. Faz parte de uma caminhada e de uma consciência que a população vai tomando e pode participar desse processo. Ela escolhe o que ela acha mais importante e nós entendemos também que a segurança, evidentemente, é uma prioridade para todos nós. O secretário Vantuir Jacini disse que os equipamentos ajudarão a reforçar a segurança na região. As viaturas ampliam a capacidade de resposta dos policiais no atendimento das ocorrências, no atendimento dos chamamentos da sociedade para a Brigada Militar.